O consumo de leite na casa do Carlos caiu bastante nos últimos meses. O motivo é o preço alto encontrado nos supermercados. Eu pagava em média R$ 1,50, R$ 1,70 e ainda dá para consumir. Agora, no preço que está hoje, está muito difícil. O litro do leite integral nesse supermercado varia de R$ 2,99 a R$ 3,69, uma diferença de 70 centavos. Para não ficar com o produto acumulado em estoque, alguns supermercados costumam fazer promoções. Esse leite desnatado, por exemplo, que já está na prateleira há um bom tempo e só faltam 20 dias para vencer, está sendo vendido aqui a R$ 1,99 o litro. A caixa com 12 unidades sai por quase R$ 24. Essa é uma boa alternativa para o consumidor comprar leite mais barato. O gerente do supermercado explica que as promoções acontecem principalmente no período de férias. No ponto turístico, se vende mais porque as pessoas estão com um fluxo maior de pessoas. Em nossa região mesmo, vende menos porque as pessoas viajam muito, saem mais e ficam intertidas com outras coisas. Luara é produtora de leite em Bela Vista de Goiás. Ela diz que vários fatores interferem no preço final do leite. Hoje em dia não existe essa realidade de só pasto. Você tem que dar um concentrado, alguma coisa. E a gente trabalha com grãos nobres. É soja que é cotada na bolsa de valor, é milho. Para você plantar esse milho, para fazer a silagem, para fazer o concentrado, para fazer a ração, você tem que comprar adubo. O adubo é cotado em dólar. Produtores como ela enfrentam dificuldades na hora de receber pelo produto que é vendido. Primeiro, porque não sabem quanto vão receber. Segundo, porque só recebem quase um mês depois de entregar o leite. Produzir leite é uma empresa. Você tem funcionários, você tem custos, custos de alimentação, custos de reprodução e tudo. Como que você vai fazer um planejamento? Na semana passada, cerca de 300 produtores de leite se reuniram na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Eles querem saber quanto vão ganhar pelo litro do leite e receber até o quinto dia do mês seguinte. Esses foram os dois principais pontos que foram colocados pelos produtores. Então, a cadeia está trabalhando, os produtores estão se organizando. A gente está procurando as indústrias para poder discutir essa sinalização e essa antecipação.